Começa agora o programa de Firmino Prefeito, 45. Os teresinenses merecem respeito e dedicação de quem é eleito para isso. Uma integração feita com responsabilidade não pode prescindir da construção de oito terminais de integração. Dois terminais na região sul, um no Parque Piauí, outro no Bela Vista. Dois terminais na região sudeste, um na região das hortas e outro lá na Joaquim Nelson. Dois terminais na região leste, um no Santo Isabel e outro lá na Pissarreira. E dois terminais também na região norte de Teresina, lá no Balão do Coca-Cola e outro lá na Rua Barbosa. Uma integração de verdade para valer, ela não diminui a quantidade de ônibus circulando na cidade, especialmente nos bairros mais distantes. Nem aumenta a quantidade de tempo de espera nas paradas de ônibus. Calçamento e asfalto, por que não fizemos antes? Na nossa administração, fizemos por ano o dobro da atual administração. Mais importante, não fizemos concentrado as vésperas de eleição. Nem tampouco fizemos o asfalto concentrado na zona rica da cidade. No seu último programa, a propaganda oficial da Prefeitura utilizou-se do índice Firjan para demonstrar que Teresina tinha a melhor qualidade dentre todas as capitais do Nordeste. Esqueceu-se de dizer que aqueles dados são referentes ao ano de 2009, quando o PSTB administrava a cidade de Teresina. Qualidade de vida em Teresina, nós fizemos antes. O Polo Empresarial Sul foi colocado como a grande conquista da cidade. Todas as empresas que lá estão foram implementadas durante as nossas gestões. Polo Empresarial Sul, nós fizemos antes. Quer saber de uma coisa? Nós vamos é fazer muito mais. Construir a ponte da Avenida Gil Martins, ligando a Gil Martins, a Avenida Principal do Dirceu. Essa ponte também vai permitir uma ligação entre o Itararé e o Centro, sem que seja preciso passar pela Higino Cunha ou pela Frey Serafim. Construir a ponte da Avenida Jockey Club, ligando a Jockey ao prolongamento da Avenida Desembargador Freitas para desafogar o trânsito da Frey Serafim. Construir a segunda ponte ao lado da UOL Ferraz, para ajuste com as Avenidas Cajuína e Gino Cunha. Construir a Avenida Marginal Norte, margeando o Rio Poti e interligando os bairros Mocambinho, Santa Sofia e Água Mineral. Construir um viaduto no cruzamento da Avenida Nossa Senhora de Fátima com a João XXIII, para direcionar as pessoas que se destinam ao bairro São João e aos shoppings. Em parceria com o DENIT, construir os viadutos do Balão da Tabuleta, entre a Avenida Barão de Gurgueia e a BR-343. E o do Balão da Miguel Rosa, entre a Avenida Miguel Rosa e a BR-343. Estamos aqui em frente à Escola Porfírio Cordão, na zona sudeste de Teresina. Mais uma escola feita por Firmino. E é daqui que a gente fala o que todo mundo já sabe. Que o desenvolvimento de uma cidade passa pela educação das nossas crianças. E de educação, Firmino entende muito bem. Firmino vai continuar com a revolução que o PSDB vinha fazendo na educação de nossa cidade. E que de dois anos e meio para cá, infelizmente estagnou. No próximo ano letivo, para facilitar a preparação de aulas e integrar a nossa educação às tecnologias de informação e comunicação, Firmino vai entregar um tablet similar a este, para os professores da Rede Municipal de Ensino. E não vai ser só para os professores. Firmino vai distribuir um tablet para cada aluno da Rede Municipal de Ensino, do sexto ao nono ano. E é com esta nova ferramenta que vamos fazer uma revisão de como se faz gestão pública, voltada para quem mais precisa. Em dois anos e meio à frente da Prefeitura de Teresina, o PSDB terá entregue à população 81 leitos e um novo hospital. Sabe quantos leitos de hospitais a Prefeitura entregou? Nenhum! Nenhum! Vamos comparar com o dinheiro gasto com propaganda. Três vezes mais que as administrações anteriores, a Prefeitura teria construído 15 escolas. Sabe quantas escolas ela entregou? Nenhuma! Com os 50 milhões que a Prefeitura gastou a mais com terceirizados, dava para construir dois novos HLTs e melhorar a saúde da nossa cidade. Trabalho, 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 pra passar aqui dá trabalho. Opa, estamos aqui, ó, residencial Frei Damião. Aqui no Frei Damião disseram que houve uma revolução, aqui houve um avanço muito grande. Onde é que avançaram? Aqui é uma revolução, muita poeira, material encostado, faz um pedaço hoje, outro amanhã. Mas isso aqui é porque botaram anteontro, né, pra poder fazer... Não, isso aqui tá com seis meses. Com seis meses? Seis meses isso aqui. Rapaz, não acredito não, mas não se queira ligeiro. Isso aqui é só isso que essa máquina passou e que encostaram esse material aí. Tá aí, minha gente, não sou eu que tô dizendo não. Então quem é que tá mentindo? Porque, ó, o senhor não tem cara de mentiroso não, né? Isso aqui é de Nelson, rapaz, essa obra é de Nelson. Pois é, minha gente, ó aí, viu? De Nelson, de Nelson, de Nelson, de Nelson, de Nelson. Aqui tem muito é de Nelson, de Nelson! Rapaz, ó, eu pelejo pra não brincar, sabe, pra não fazer piada, mas vocês não deixam. Porque isso aqui que vocês estão fazendo, isso aqui sim é piada e sem graça. Como é? Não é? Presta atenção, rapaz. Tão querendo te enganar. Não, já me enganaram. Ô, balão. Ó aí, quer um? Rapaz, isso aqui é bom demais, rapaz, ó. Coisa melhor. E aí? Já não sei mais se eu quero morar na propaganda da prefeitura. Ela tem o teto de vidro e pode machucar. Quem tem o teto de vidro não deve atirar a primeira pedra. Talvez, se a propaganda da prefeitura tivesse lembrado do próprio teto antes, repetiram tantas vezes a mesma pergunta e perguntas merecem resposta, ainda mais uma tão simples. Se perguntar não ofende, responder muito menos. Por que não pararam antes? E mais importante, por que não param de maquiar antes que o teto desabe por completo? Eleitor, abra o olho. Estão querendo te enganar. O que nós fizemos antes? Se fez, quer firmir no outra vez pra fazer muito mais. Fornecedor sem pagamento. Isso não fizemos antes. Perseguir o servidor. Isso não fizemos antes. Um monte de obra parada. Isso não fizemos antes. A prefeitura está quebrada. Nós nunca fizemos antes. Confusão com os estudantes. Nós nunca fizemos antes. E fechar creches em escola. Nós nunca fizemos antes. E essa falsa integração. Nós nunca fizemos antes. E o batal do fantasma. Nós nunca fizemos antes, isso não fizemos antes Isso não fizemos antes Isso é o que o outro faz, se deixar ele aí pior ainda mais Ô balão! F-I-R-M-I-N-O-45